Ah, Prado! Como não falar de uma cidade tão rica em beleza, que nos surpreendeu desde o primeiro momento? Nesse vídeo, vamos falar das praias, listando o nosso top 5, as 5 melhores praias, dentas que tivemos o prazer de conhecer nessa linda cidade. Se você já esteve em Prado e gostou de mais alguma praia que não entrou em nossa lista, deixe nos comentários o seu top 5. Ah, aproveitando, já deixa o seu like e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, para continuar acompanhando as nossas aventuras mochilando por aí. Beleza? Então, sem delongas, bora pro vídeo! Explorar a Praia de Corumbau foi uma experiência marcante. em nosso segundo dia em Prado. Fomos guiados nesse passeio pela Bem Viver Turismo. A atmosfera da praia é tranquila e é caracterizada pela ausência de ondas intensas. Isso torna ideal para famílias, especialmente aquelas com crianças. optamos por desfrutar da excelente estrutura oferecida por uma barraca e restaurante. Destacamos a barraca nativa, que foi sugerida pelo carismático Marquinho. Ao caminhar pela extensão da praia, tivemos a oportunidade de conhecer o caminho de Moisés, uma longa faixa de areia que cria a ilusão de se estar andando no meio do mar. No entanto, o dia estava ventando muito e a maré estava alta, tornando essa caminhada desafiadora. Indicamos que façam essa caminhada no período propício, que é a maré baixa. A singularidade da praia de Corambau é preservada pelo difícil acesso à ponta de Corambau. A inexistência de meios aéreos de transporte de passageiros, que é precária, assim como as estradas, que levam à região, contribuem para manter essa praia em estado de tranquilidade, afastada de agitações mais comuns. Ao explorar a praia de Cumuruxatiba, no sul da Bahia, mergulhamos em um verdadeiro paraíso de tranquilidade e beleza natural. As águas serenas e tranquilas acariciavam suavemente a costa, convidando-nos a uma imersão revigorante. A combinação de areia dourada e uma vegetação exuberante formavam um cenário paradisíaco, onde cada onda contava uma história da natureza intocada ao nosso redor. A beira-mar, fomos indicados pelo nosso guia a conhecer o restaurante Panela de Cumuru, estrategicamente posicionado para oferecer listas deslumbrantes da praia. Não era apenas uma experiência visualmente impactante, mas também uma jornada culinária notável. Com um serviço acolhedor e eficiente, o Panela de Cumuru conquistou o meu paladar, com pratos e bebidas preparados com bastante carinho. Surpreendentemente, a justa relação entre a qualidade e o preço elevou a experiência gastronômica, tornando-a ainda mais prazerosa. E assim foi a nossa jornada em Cumuru Xatiba, que se tornou uma fusão harmoniosa entre a deslumbrante natureza da praia e a culinária excepcional do restaurante. Juntos, essas duas coisas criaram uma sinfonia envolvente de beleza, sabor, serenidade, transformando Cumuru Xatiba em muito mais do que apenas um destino. Foi uma experiência que deixou uma marca profunda e duradoura em nossa alma. Desvendando as maravilhas da praia de Japara Grande, um cenário tão distintamente diferente, revelou-se igualmente cativante. Japara Grande destacou-se pela vastidão de suas areias douradas, estendendo-se para o horizonte. O mar, imperturbável e imponente, nos convidava à contemplação, enquanto as ondas quebravam suavemente na praia. A atmosfera tranquila e a brisa salgada proporcionavam uma sensação de paz e introspecção, como se cada grão de areia guardasse segredos de histórias passadas. Aproveitei uma parte do templo em Japara Grande para curtir água doce, sim, em um rio que tem a sua foz bem ali ao lado da barraca. A praia de Japara Grande, com a sua beleza natural e imponente, revelou-se também uma joia escondida, oferecendo uma experiência serena e revigorante, contemplando de maneira única minha jornada pelo litoral de Praia. A Praia do Tororão é um verdadeiro tesouro natural, que oferece uma experiência única. O destaque principal dessa praia é a espetacular cascata de água doce, que despenca diretamente na areia, adicionando um toque de frescor e encantamento ao ambiente. O cenário é ainda mais impressionante, com a presença de recifes, falésias e um mar que é surpreendentemente calmo, criando um quadro de beleza única. O restaurante, que reabriu as portas em 2023, proporciona uma pausa acolhedora para se apreciar à vista deslumbrante, enquanto se desfruta de iguarias locais. A atmosfera única da Praia do Tororão é acentuada pela presença da cascata, que recebe esse nome em homenagem à famosa fonte do tororó da música, mas com um toque singular. É uma mina que oferece água doce em abundância, proporcionando uma experiência frescante e única aos visitantes, diferente da fonte do tororó. Assim, a Praia do Tororão não apenas cativou-nos pelas suas características naturais, mas também proporcionou uma paleta de experiências sensoriais, desde a visão deslumbrante de toda a ola da praia até o toque refrescante da cascata, tornando cada momento em que ficamos na praia uma lembrança inesquecível de sua beleza e tranquilidade. Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause of sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. A Praia da Paixão é um verdadeiro paraíso que captura os corações dos visitantes com sua beleza singular. As ondas calmas fazem dela o local perfeito para famílias, especialmente aquelas com crianças, que podem desfrutar da água sem preocupações. E o destaque, no entanto, é o lago de água doce, que se encontra de maneira fantástica, desaguando no mar, criando um cenário de tirar o foro. Enquanto as águas no mar proporcionam um banho refrescante, o riacho de água doce, ao lado, acrescenta uma dimensão única à experiência da Praia da Paixão. A areia limpa e a ausência de aglomeração de ambulantes são algumas das opções da estrutura, que permitem um ambiente tranquilo e relaxante. As imponentes falésias que adornam a paisagem oferecem uma visita incomparável, tornando um lugar ainda mais especial. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreve aqui no canal e não deixe de compartilhar com seus amigos pelas redes sociais. Sem esquecer, é claro, da nossa... pegue o Ai Sua Mochilando. Beleza? E eu vou deixar aqui no final do vídeo aquela indicação dos nossos conteúdos para você poder seguir a gente nessa aventura aqui por Prado. Beleza? Então... Valeu! Até o próximo vídeo! Valeu!